Música Deixa pra poder jogar tudo no Youtube Youtube Eu tenho um canal lá no Youtube, você já viu né? Já Você viu quantas filmagens eu tenho lá? Olha Eu tenho mais de 200 Eu tô com uma raiva daquele computador Por que? Porque ele trava Tá travando Às vezes tem um vídeo lá que você quer assistir E cada puta trava É porque tem um ódio A música A música Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Se separando e voltando A gente segue amando em te tapas e beijos Eu sou dela Deixa eu chamar Deixa eu chamar Deixa eu chamar Eu tenho mais velha Chamar para a filha Cantar a morena Não serelere Em 차� Tchau, tchau.